Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para você daqui mais questões da prova do ETE integrado 24.1 Questões vazadas aqui, o canal exclusivo, aquele que ajuda você a entrar dentro do ETE Então vamos lá Se um carro anda 120 km por hora em 4 horas Se ele tiver velocidade 20% inferior, no caso menor E quanto tempo ele chegará? Então é uma questão bem tranquila aqui Ele já fala para mim que em 120 km Está aqui, km por hora, km por hora Ele gasta 4 horas, beleza Só que ele está dizendo que se a alta velocidade for 20% inferior Se eu pegar 120 e for tirar 20% Eu vou cortar o zero, vou cortar o zero, vou cortar a porcentagem 2 vezes 12 vai dar 24, certo? Então, se eu reduzir 120 e reduzir 24 Ele vai estar exatamente 96 km por hora Então ele quer saber quantas horas Nesse caso aqui, eu vou trabalhar o seguinte X igual a 4 Eu vou fazer a pergunta mágica que eu sempre faço Se eu aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui, né? Seta para baixo Seta para baixo vai manter Seta para baixo vai manter 120 fica e o 96 também fica